Bom pessoal, consegui bufar aqui o máximo que deu, a vida foi para 739, consertei a armadura, que ela estava em 80% e provavelmente isso também deu uma ajudada aí na derrota E agora a gente vai ver aqui, alcance de tiro, a gente aumentou mais um, passo rápido, treinamento e um após gol Esse foi o máximo de bônus que deu, encheu a comida aqui, não quero perder mais tempo com isso, então vamos logo lá E agora eu mato esse daqui Esses dois aqui provavelmente vão levar dano meu Morreu, ainda bem Bom, eu sei que eu posso ficar tranquilo, 3 rounds perto dele, tá? Ele não vai utilizar a bomba por pelo menos uns 3 rounds Mas eu tenho que aproveitar, na verdade eu tenho que matar esses bonecos Eu não posso deixar muitos bonecos vivos, porque os bonecos eles vão acabar com a minha vida, cara Eu vou ficar aqui, acabando com esses bonecos, porque senão eles vão me detonar Vou entrar cá E eu vou matar esse daqui Ele tem 900 de HP Quer saber? Dá pra fazer isso aqui, ó, com a pistola Dois Ó Deu pra economizar aí PA, hein? Deu pra economizar PA bastante Boa Foi melhor do que eu pensei em fazer, eu ia atirar nele com a minigun Esse aqui morreu com o contra-ataque da pistola Nossa, então vamos dando Esse aqui morreu com o contra-ataque da coruja, provavelmente Nossa, a armadura quase zerou aqui, hein? Eu não vou vacilar, eu não vou ficar dando dano nesse cara Eu vou matar os bonecos de neve Ó, eu já ia fazer cagada, hein? Mano, que porrada aqui Ai, ai, tá muito ruim isso aqui Cara, eu acho que eu vacilei usando a minigun aqui Era pra eu ter usado a pistola Eu não vi quanto de vida o boneco tinha Eu fiz na cagada aqui, na doida Beleza, tem dois bonecos vivos Se eu vim pra cá, eu acho que eu consigo matar os dois Deixa eu ver Não dá Mas vou matar pro meu meu zinho aqui Matar aquele boneco E agora a gente aproveita aqui pra tirar uma casquinha, né? Tiramos uma casquinha do boneco de neve radioativo Morreu Obrigado pelos níquel Pelo menos pra isso, você viu? Hum, o cara me mandou uma bomba radioativa Fudida e lá, levarei Desgraçada Tô mordando pra caramba Tomar cuidado aqui Eu não posso deixar acumular bonecos, tá? Não posso deixar acumular bonecos Quanto de HP esse cara tem? Boa, dois tiros de pistola mata Apagamos Vamos torcer pra esse aqui também morrer Eu não olhei quanto de HP ele tinha, tá? Bom, tem um PA sobrando Vou tirar uma casquinha Um PA acho que não vai me fazer diferença Ai, cara, por favor Não me matem Não me matem Era pra eu ter vindo bufado desde a primeira, cara Todo bufado aqui, cara É, melhor opção Bom, eu vou matar esse cara Vou fazer isso realmente Vou matar ele Eu não vou deixar ficar acumulando boneco aqui Porque senão eu sei que eu vou me fuder E agora eu vou me mover Porque quando eu me movo Eu tenho um bônus de esquiva Fui curado Minha armadura tá completamente cheia E agora eu tomei um porradão Temos aí Dois bonecos de neve Três, quatro bonecos de neve Tem um de mil HP Vamos tentar utilizar a pistola Ó Dois tiros de pistola matou Vamos ver se eu consigo utilizar a pistola nesse aqui também Como é que dei? E Deu Então a gente consegue ainda tirar uma casquinha do cara Mano, a minigun A minigun Eu trouxe a minigun de vacilo então Porque a pistola tá sendo muito mais efetiva que a minigun Porque a minigun ela gasta muito PA, cara É jogando e descobrindo, hein Bom Agora não dá pra vacilar, cara Eu acho que eu posso até conseguir matar ele Mas Eu vou ter paciência, tá Eu vou ter paciência Eu não vou ser É Ansioso Vou matar logo esses bonecos aqui E vou jogar com segurança Vou jogar com segurança Vou jogar com segurança Não dá pra gente acertar ele Então a gente encerra Beleza, tô mudando pra cacete Agora eu posso tentar, né Tem quatro bonecos no mapa Mas eu vou tentar Eu vou tentar Um Dois Tenho dois PA's aqui Ah, conseguimos Conseguimos, cara Então era pra gente ter matado ele logo no último round Ou se eu tivesse focado nele desde o começo Será que eu Eu acho que eu não chegaria nem a morrer, cara Mas aqui é a primeira vez que eu tô jogando E E é isso, cara A gente vai jogando e aprendendo Ganhamos Caralho Olha o Cavernas aí Comemorando, cara Vocês vieram Nossa magia foi liberada E eu tinha que ter certeza Que você não escragaria tudo Queria dizer Obrigado por restaurar a nossa magia O que está acontecendo? Olha o Papai Noel aí Normal Você se transformou em Depois conversamos, parceiro Depois daquela grande descarga de magia Esse lugar está começando a desmoronar Vamos pegar Pelsnic E dar o fora E agora é Papai Noel, né? Tá chamando ele de Pelsnic Pelsnic ainda Mano, finalmente, cara Finalmente conseguimos tudo Conseguimos matar todos os bosses Olha só Saco de Papai Noel Eu ainda não ganhei Tem outra missão Está tudo pronto para a batalha contra Frost O mago nosso vai estar esperando um sinal Para me enviar o esconderijo dele Ué Bora ver aqui Ah, eu tenho aqui ali Um show Um conserto Amigos, não sei o que dizer em minha defesa No começo Eu só queria o melhor Mas depois Conta o que aconteceu depois Eu não tenho desculpas É sempre assim, amigão O que importa É que você voltou Não, não importa Que você voltou, tá? O que ele fez Está feito Escragou Escragou tudo, cara Pessoas morreram Por causa dele Todo mundo está sempre Dando desculpas Mas Quem vai consertar as coisas? O Natal Vai chegar sozinho Sem o Papai Noel? Temos muitos Papais Noéis Isso mesmo Para as pessoas comemorarem o Natal Temos que reconstruir muitas coisas Só não acho que o Papai Noel Está em condições de fazer isso agora O que você quer dizer com isso? Você fez um bom trabalho Cuidando de minhas responsabilidades Esse tempo todo Definitivamente melhor do que eu E o São tem razão Só sirvo para a aposentadoria agora Mas só por um ano Vamos te ajudar, parceiro Não acredito que estou dizendo isso Mas chega de negócios Merecemos nossa própria festinha Temos muito o que comemorar Isso é certeza Beleza, vamos comemorar E depois voltamos ao trabalho Vocês todos adoram festas Mas como sempre Sou eu quem tem que fazer as coisas Seja como for Feliz Natal Feliz Natal E aí Missão concluída Ganhamos aqui a parada Sacra Papai Noel Ó As festas foram salvas Você frustrou os planos do praiçoeiro Frost Em todos os desertos As pessoas estão celebrando o novo Papai Noel Mas o evento festivo ainda não acabou Seus novos amigos estão restaurando as festividades E eles estão contando com a sua ajuda Obrigado por participar desta aventura festiva Esperamos que o ano novo Traga muita felicidade e riquezas a você E vai tomar no cu, jogo Caguei pro Natal Beleza, mano Agora vai dar pra gente fazer o nosso vídeo de review Dos itens E vai dar pra gente fazer o vídeo Upando até o máximo O nosso nível de Noel Eu não sei quantos biscoitos precisam Mas a gente vai descobrir agora Enfim Segunda parte aqui do vídeo Da batalha contra o último boss Finalizado E até o nosso próximo vídeo aí Onde vamos fazer a review dos itens de Natal E a gente vai upar O nosso nível de Noel Até o máximo Então Valeu pessoal Até a próxima E usa meus erros E usa meus acertos Pra adicionar sua gameplay E Cara Se tiver difícil pra você Tenta de outra forma Se não der de um jeito Tenta de outro Vocês viram que A primeira vez eu tentei Eu tava sem buffs Eu tava com a armadura em 80% E coisa e tal É É isso, cara Você vai Você erra Você volta Muda E vai de novo Até você conseguir Ou até você desistir Valeu Até mais Ah, e não se esqueça Curta o vídeo E se inscreve no canal Valeu E se inscreve no canal